Por essa eu já esperava Bem que eu desconfiava Que você era ruim Fez sofrer meu coração Você judiou de mim Cheguei a conclusão Que não se deve confiar Num rosto cheio de beleza Pode ter Ilusão Com disfarce de amor Ilusão Com disfarce de amor Vem que a turma me avisava Mas eu não acreditava Que você era ruim Fez sofrer meu coração Você judiou de mim Cheguei a conclusão Que não se deve confiar Num rosto cheio de beleza Pode ter Ilusão Com disfarce de amor Ilusão Com disfarce de amor Oh Vem que a turma me avisava Não eu não acreditava Vem que a turma me avisava Não eu não acreditava Não eu não acreditava Que não se deve confiar Não eu não acreditava Não eu não acreditava Obrigado.